Fala aí, galerinha! Beleza? Por que aqui? Galera, já faz um tempo que eu não entro aqui, né, com vocês em Minecraft, mas eu vou começar uma nova série e dessa vez aqui, galera, nós já vamos estar jogando no One Blocks, que é um mod bem legal. Nós vamos começar aqui quebrando esse bloquinho e vamos ver o que nos espera. Bom, já comecei aqui catando madeira, é onde vai sair esse monstro, apareceu. Só tem um bloco aqui pra eu me sobreviver. Será que eu vou conseguir, galera, chegar até o final disso aqui? Eu tô com medo de cair aqui já, hein? Meu Deus, se cair, morreu, galera. É uma chance só que a gente tem. Vamos preparar o terreno, deixar tudo acertadinho. Por enquanto veio terra, já vem um ovinho ali, temos um baú também, né? Já podemos guardar algum desses itens. Vamos fazer aqui uma madeira, né, pra já deixar guardado pras primeiras ferramentas. Olha lá, galera, esse é um porquinho, né? Olha aí que bonitinho esse porquinho, rapaz. Ele vai ser meu amigo aqui, o único amigo que eu tenho nesse mundo. Madeiras. Galerinha, então eu prontei aqui a minha primeira árvore. E agora nós vamos continuar. É só cavar aqui pra saber o que vai acontecer, galera. Vamos fazer mais materiais. E depois de cavar um pouquinho, né, nós já temos então... Vamos criar nossas primeiras ferramentas. O duro que ainda vai ser tudo de madeira, mas tá bom, né? Pra começar, é o que nós temos. É a picaretinha. Agora já tem ali uma pá, mais madeira. Então temos mais gravetos. E vou fazer aqui uma picareta. Vamos fazer o machado. E nós temos alguns itens então preparadinhos aí pra continuar. Vamos cavar um pouquinho mais rápido, né? O porco tá bem na frente. Ele tá querendo morrer, esse porco, cara. Vamos embora, né? O porco, se vir um mob aí, já vai dar de cara com ele. Vou ter que esconder esse porco em algum lugar. Depois de muita cavação aqui, galera, tá começando a melhorar o negócio, hein? Olha lá, tem bastante bloco diferente. Já temos um terreno construído aqui ao lado. Começar a pensar em fazer uma casa, né? Mas vamos lá, acho que ainda dá pra pegar mais itens. Será que vai sair mob do nada? Tô até com medo, né? Imagina se sair um enderman ali do nada. Não tem pão de correr, né, galera? Bom, já aumentei meu baú. Os itens vão ficar bem guardados. Dois porquinhos, já dá pra fazer a nossa ceia de Natal. Bom, não, não, eu vou criar eles, galera. Não vou assar os porcos, não. Vamos fazer um criadouro aí de animais, né? Tá escurecendo, galera. Ixi, tô tudo certinho ali. Minha vida tá mantida. Acho que depois que virar a noite vai começar o negócio a ficar mais feio, né, galera? Pulei, melancias. Então dá pra mim comer ali na hora que eu vou ficar com calor. Vou comer uma melancia. Sementes. Bom também, dá pra fazer uma plantação. E temos aqui baga doce e muda de carvalho. E ficou de noite, galera. Olha lá, o sol e a lua junto. Que bonito, né? Aqui no Minecraft, a terra realmente é plana, né? Tem os dois luminários aí juntos, cara. Da hora, né? Quem falou que a terra não era plana? Vou plantar a primeira árvore. Ainda tem duas, na verdade. Eu já tinha plantado uma. Eu tô ficando louco. Dá um jeito nesses porcos, né, também. Depois eu vou tentar fazer um terreninho pra eles ficarem escondidinhos lá dentro. Mais madeiras. Saiu uma ovelha. Se a gente fizer depois uma tesoura, dá pra fazer uma cama, né? Ou eu vou ter que já pegar a lã dela. Vamos ver. Depois de muito tempo, saiu aqui mais baús, terra. Saiu uma vaca. Já tem o meu pastinho pronto aqui agora, hein? Vou colocar ali a vaquinha, a ovelha e o porquinho. Depois um lugar pra eles viverem, né? Felizes. Olha aí. Agora vamos lá, galera. Eu quero continuar fazendo o terreno. Porque senão não tem espaço. Nem pra mim, nem pros animais, né? Isso que eu não dormi ainda. Ó, a quantidade de item agora que eu já tenho. Então foi saindo bastante coisa, né? Tô tentando dar uma organizada aqui nos itens pra continuar a nossa exploração. Era legal que sempre nesses baús venham uns itens legais diferentes, né? Eu tenho hora que eu nem paro pra ver. Depois eu vou ter que parar pra ver tudo que eu já tenho. Os bichinhos estão aí fazendo companhia, né? Já coloquei ali uma tocha pra iluminar de noite. E depois, vamos ver, né? Depois que sai bastante madeira, pedra, que eu consegui fazer as minhas primeiras ferramentas de pedra, Aí eu acho que eu vou começar a fazer uma casa. Olha aí a quantidade de animais que já saiu. Ó, pra todos os lados. Tá crescendo aqui meu terreninho, né? Enquanto não vem mobs, galera. Tô até achando muito na paz isso tudo, né? Não vem nenhum bicho. Galera, pelo jeito, nesse primeiro local aqui que a gente tá cavando, tá começando a vir só itens mais normazinhos, né? Itens ali como árvores, terra. Ainda não vem nenhuma pedra. Então o bioma aqui tá de boa, né? Agora eu quero ver a hora que eu começava em bioma de caverna. Aí vai começar a vir mob, slipper. Ó, por enquanto veio ovelha. É como se a gente estivesse só na área mais verde aí do Minecraft. É porco que não acaba mais, galera. Só mais um porco. Vou ter que fazer um bacon aí pra mim, viu? Não vai ter jeito não. É só sair ali a minha fornalha que eu já vou colocar esses porco-massacro. Galerinha, eu vou fazer uma casa com os itens que eu tenho. Se não der aqui com esses primeiros itens, eu vou pegar mais um pouco. Qualquer coisa eu vou colocar uns animais também no cercado. Olha, a árvore já cresceu, rapaz. Nem vi ela crescer. Como o tempo passou, hein? E já tá quase terminando aqui nossa primeira experiência, né? Lembrando que eu vou continuar, pessoal. Então fiquem ligados no canal. Deixa o like, ativa o sininho. Sempre estarem aí juntos nessa nossa aventura. Galera, surgiu nossa primeira galinha. Nossa companheira aqui vai botar uns ovos. Era bom se ela botasse o ovo de ouro, né? Aí ficaria tudo certo. A minha fazenda tá quase pronta. Vou aproveitar e coletar mais itens. Porque o bom mesmo seria uma casa de madeira, né, pessoal? Casa de terra pode atrair mobos mais rápido do que o esperado, né? Legal que a minha árvore ali, como ela tá sozinha e ela ficou gigante. Parecendo lá a árvore do João em pé de feijão, né? Daqui a pouco tá lá no céu, lá no espaço. Pessoal, vou fazer só um cantinho aqui, ó. Eu vou deixar a casa aqui longe dos bichos. Eu já não aguento mais ouvir esses bichos. Eu não vou conseguir nem dormir de noite. Olha essa ovelha aí fazendo... Olha, saiu ovelha preta agora, galera. Pessoal, agora vai mudar mais um pouquinho o rumo da nossa história, né? Já de novo, agora tem que esperar aqui, que saiu outra bedrock. Agora o nosso mundo vai começar a parecer monstro, galera. Ai, meu Deus do céu. Tava bom pra ser verdade, né? Acho que dá pra mim fazer minha casa aqui. Pra eu precisar esconder também, eu volto pra cá. Então eu já aumentei o terreno bastante aqui pro lado. Vou fazer, então, a casa, pessoal, ó. Plantei mais umas árvores ali no canto. Pra organizar melhor os itens, mas eu acho que eu vou focar em fazer minha casa. Olha aí, primeiro eu vou fazer a parte de baixo. As ovelhas estão querendo vir e ver o que eu tô fazendo. Tá querendo virar engenheira também essa ovelha aqui, não é possível. Olha aí, galera, a altura que tá isso aqui já, ó. Vim terminando a minha casa. Vou deixar um lugar bem bonito aqui em cima. Mas é bom que aqui os animais vão poder ter um lugar mais seguro pra eles viverem. Olha aí, coloquei uma escadinha. Já dá pra subir. Já dá pra mim olhar meu mundo tudo certinho. E tá muito bonito, né, pessoal? O que vocês acharam aí? Vou pôr uma porta aqui também, já logo de cara na entrada. Agora a minha porta já tá pronta. Já tá caindo a noite novamente. E, pessoal, essa foi a primeira casinha que eu fiz. Enquanto não veio nenhum monstro. Mas essa nossa missão vai continuar. Então, no próximo vídeo, eu vou fazer uma armadilha. Porque eu acho que vai começar a sair monstro aqui, né? E a nossa casa, então, já tá pronta. Os animais estão nos seus lugares corretinhos. E no nosso próximo vídeo, a gente continua a nossa aventura. Diz aí no comentário se você gostou desse primeiro episódio. E eu te aguardo pro próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu, até a próxima.